Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o chefe cake like stint but you do one thing I can't you make the very very sweetest apple pie now when I'm craving something sweet your apple pie no one can beat other boys bring me cherry tart but you baked your way into my heart made delicious and if you please Granny Smith makes me feel at ease I'm sticking with you as the years go by as long as you keep baking me that apple pie should bring me Yay oh oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o que lhe parece? Tudo muda. Tudo muda. E sob o que é tudo muda, que é a bandera da Japão, e como sabemos, tudo muda. E acho que todos somos conscientes disso. Poetas do mundo com Japão. Me gusta, não me gusta. Acorralada por meu destino, busco uma saída Ojos que acechan, susurros La CIA vigila meus passos para que caia em suas redes Corro e corro com meu coração em suas mãos Mientras miro ao horizonte do futuro Pensando que o dicionário está cheio de definições Mas nenhum encontro para definir a alma humana Sin descarga, sin derecho, sin debatir, sin decidir, sin de Hay mulheres que esperan uma palavra minha Um gesto preciso Uma mirada Em um bálsamo de geo, corinto, jônico A amistade se regala a sorte do primeiro náufrago A amistade se regala a sorte do primeiro náufrago A amistade se regala a sorte do primeiro náufrago